Gustavo Remix Oficial E quando o brilho tava na porta De quem mais tinha saudade Esse fui eu ontem a noite Jurei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá, até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa, menina Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Que liga, tô na torcida Pra ser top 1 da sua lista Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Gustavo Remix, oficial Esse fui eu ontem a noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa, menina Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido é excelente Eu sou top 2 da sua lista, até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido é excelente Me grita, faz assim ó Me liga, tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Me liga, tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Música Música